...sobre hipersensibilidade imunológica, transplantes e doenças autoimunes. Então, a gente vai começar falando sobre hipersensibilidade imunológica. E hipersensibilidade é o termo usado para quando a gente tem uma reação exagerada do sistema imune a um determinado tipo de antígeno que gera uma reação alérgica generalizada e, em geral, provoca mais danos até mesmo do que o próprio antígeno causaria. Então, é uma resposta imune exagerada ao antígeno e onde essa resposta causa problemas maiores até mesmo do que o próprio antígeno dentro daquele organismo, dentro daquele corpo. Então, é quando a resposta imune passa a ser muito mais nociva do que a própria presença do antígeno em si, dentro do organismo. Então, são quadros de alergia. Um tipo de hipersensibilidade muito comum na população é, por exemplo, a rinite alérgica, que é uma manifestação onde você tem um quadro bem característico de rinite. Para quem tem rinite, sabe exatamente do que eu estou falando, sabe exatamente os sintomas e tudo mais. E que muitas vezes as pessoas pensam, ah, é só um quadro de alergia, mas não é, gera um desconforto. A pessoa acaba não conseguindo executar as suas funções. Você não consegue, por exemplo, executar as suas atividades. Eu sofro de rinite alérgica e muitas vezes, quando eu tenho que dar aula, se eu estou num quadro de rinite, eu não consigo fazer isso. Porque isso me impossibilita. Então, assim, é extremamente prejudicial. Então, na verdade, a gente tem vários tipos de reações de hipersensibilidade. Mas aqui a gente vai falar das reações do tipo 1, que são as mediadas pelos anticorpos IgE. A gente até já chegou a discutir um pouquinho sobre isso, quando falamos dos IgE. Mas eles vão ocupar os receptores dentro dos mastócitos. E em poucos minutos de exposição ao alérgeno, ele se junta à IgE e ativa a desgranulação desses mastócitos. Ou seja, a liberação daqueles mediadores. E aí a gente vai ter todo um desencadear de uma reação imune mediada por esse anticorpo. Essa hipersensibilidade, ela pode ter uma forma um pouco mais branda. Que é onde está enquadrada a própria rinite alérgica. A gente chama essa forma de forma atópica. Onde a gente tem a rinite, a asma, a dermatite. São alergias, na verdade, são processos alérgicos que têm uma certa tendência hereditária. Tem um quê de hereditariedade nos asmáticos, nas pessoas portadoras de rinite e tudo mais. Nessa questão do desenvolvimento dos anticorpos IgE. E existe a reação anafilática. Que normalmente é desencadeada por alérgenos como drogas, como picada de insetos, como presença látex, ou até mesmo algum grupo de alimentos. Então, ela causa uma generalização dessa liberação de mediadores. E aí, o sintoma já começa a ser mais grave. Não que eu esteja dizendo que a asma não é grave o suficiente. Mas é muito mais fácil da gente conseguir tratar uma reação asmática, ou pessoas que já saibam que sofram de asma, do que você ter ali uma reação anafilática de imediata, por exemplo, a uma picada de inseto. Então, essas reações mediadas diretamente pelo anticorpo IgE são reações de hipersensibilidade do tipo 1. E que têm que ser levadas em grande consideração, principalmente as do tipo anafilático, para que você não tenha, por exemplo, edema de glote, ou situações complicadas que possam levar o indivíduo a óbito. Mas mesmo, como a gente estava falando da rinite agora há pouco, mesmo as formas mais brandas vão causar ali prurido, coceira, aquele desconforto que é clássico das alergias, e que não mata, mas que impossibilita. A pessoa desrealizar determinadas funções é desconfortável, entre outras coisas mais. Então, os alérgenos mais comuns são as drogas, como penicilina, sifonamida, salissatos, anestésicos. Essa alergia já pode ser encontrada desde cedo, desde pequeno, ou pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Alimentos, como amendoins, frutos do mar, ovos, leites, ervilhas, insetos, picadas de abelha, vespa, formiga, mosquitos, partículas de barata, ácaros, e outros, como pólen, pelo, esporo, enfim. Tem uma infinidade de eventuais alérgenos. Dentro dos alimentos, a gente tem corantes específicos, às vezes um grupo específico de corante é o responsável por desencadear a alergia, cacau, enfim, uma série de outros componentes aí. E que a gente já comentou aqui, que são as dosagens específicas de IgE, que vão ser responsáveis por detectar na parte sanguínea, e que existem os testes de pele, os testes alérgicos de pele, que são realizados nos consultórios, principalmente de dermatologistas, principalmente de alergistas, para detecção dessas reações de hipersensibilidade. Outra questão envolvendo também a resposta imune, ou quantos anticorpos vão ser responsáveis por atuar no organismo, são as reações de rejeição. Então, existe uma proximidade muito grande da questão imunológica do organismo com os transplantes. Então, a imunologia ajuda na compatibilidade entre doadores e receptores de órgãos ou tecidos. Então, você avalia, via mecanismos imunes, imunológicos, a questão de se alguém é compatível ou não com um determinado órgão, com um determinado tipo sanguíneo e tudo mais. E a rejeição é justamente a expressão de mecanismos de resposta imune envolvendo os antígenos do órgão ou da partícula que foi transplantada, ou até mesmo do tecido sanguíneo, se for o caso. Então, é uma reação do sistema imune, que vai entender que aquele órgão, aquele sangue, aquele tecido, não pertence àquele organismo e vai começar a combater. Então, há uma rejeição ali. Quando a gente fala em sangue, a reação acaba sendo mais exacerbada porque é de imediato. Você tem uma resposta imune muito imediata ali em relação ao tipo sanguíneo, ao fator RH, enfim, há uma série de coisas que estão envolvendo ali a questão de compatibilidade sanguínea. E nos órgãos, você vai vendo rejeições à medida que você vai avaliando a resposta imune desse organismo. Então, a prevenção da rejeição, no caso de órgãos, ela é feita ali através do teste de compatibilidade para determinar a presença dos anticorpos que são formados previamente no sangue do receptor contra as células do possível doador. Então, assim, você realiza esse teste de compatibilidade e vai determinar se vai haver, né? Você tenta prever se vai haver uma resposta imune do organismo, do receptor contra o órgão, né? O tecido, enfim, que ele vai receber ali do doador. E pós-transplante, né? Você usa medicamentos, ou existe o uso de medicamentos para que o corpo não rejeite, né? Aquele órgão, aquele tecido que foi transplantado. A rejeição do órgão transplantado ela vai ocorrer sempre quando o receptor não reconhece aquele órgão ali como fazendo parte daquele organismo, né? Vai reconhecer sempre como um estranho, né? E aí, se ele reconhece como estranho, ele combate. Isso é a rejeição. Ele entende que aquele órgão, que aquele tecido, que aquela parte não é dele. Se não é dele, é estranho. E se é estranho, ele tem que eliminar. Então, isso pode acontecer. Essa rejeição, na verdade, ela pode acontecer tanto em relação a órgãos, né? Que sejam ali transplantados e tudo mais. Como a gente pode ter rejeições também a próteses, né? Principalmente próteses de titânio e outros materiais, né? Que são colocados ali em situações de substituição ou de reparo ósseo. Então, assim, existem alguns tipos de fratura onde vão ser necessários, né? O uso de alguns desses aparatos e, às vezes, o próprio organismo da pessoa acaba rejeitando aquele material que está ali e desencadeando uma resposta onde há uma rejeição daquele material e, enfim, isso precisa ser testado, né? Muitos dos acidentes, né? Onde acontecem essas fraturas mais sérias, né? Onde se precisa utilizar esses equipamentos, né? Essas estruturas. E em muitas dessas situações, né? Onde a pessoa precisa receber esse tipo de estrutura no corpo, né? Gera uma rejeição, geram processos infecciosos, né? Então, isso muitas vezes acaba demandando um tempo maior do paciente na internação, né? E existem, inclusive, muitos estudos feitos envolvendo essa questão de qual é o melhor material nesse caso, como proceder. Enfim, cada caso é avaliado de forma diferenciada, né? E são acompanhados clinicamente justamente por conta disso, né? Então, a gente tem o costume de associar a rejeição sempre ao que é vivo, né? Sempre a questão de um órgão, de um tecido. Mas não, a rejeição, ela acontece também contra estruturas, né? Contra pinos, placas, né? Próteses, né? Porque o corpo entende, nesse caso, né? Se ele reconhece um órgão que é feito ali de tecidos, né? De tudo que está presente no organismo. Se ele consegue reconhecer aquilo ali como não próprio, quem dirá algo que é um material que é externo ao corpo, né? Então, muitas vezes o corpo não consegue se adaptar, né? E acaba gerando ali respostas bem complicadas, uma rejeição bem severa, né? Então, isso precisa ser muito bem avaliado pela equipe, né? Que está fazendo o uso ali daquela prótese, o uso daquele material. E no caso dos transplantes, né? Isso precisa ser avaliado em questão da compatibilidade. Primeiro, para que... Em casos de transplantes que possam ser realizados em vida, né? Caso do transplante de rins, por exemplo. Você não retire um rin do doador que não vai ser recebido de forma adequada pelo receptor, né? Que aí seria um... O corpo do receptor vai combater ao rin transplantado e acaba com a atividade renal. Então, não tem como. Mesma coisa para os transplantes de fígado, né? Embora não seja o fígado inteiro, uma porção dele, mas que não vai adiantar de nada se ele não conseguir exercer o papel do órgão no corpo de quem o recebeu, né? No corpo do receptor. Então, esses testes, eles precisam ser realizados antes para avaliar essa questão da compatibilidade. E mesmo pós-recepção, né? Avaliar o funcionamento, o mecanismo, né? Se o corpo está evoluindo bem, né? O uso de medicamentos, ele vai ser necessário para o corpo não rejeitar, entre outras coisas mais, né? E na questão dos órgãos que são recebidos, né? Principalmente quando a gente fala assim, por exemplo, de coração. Uma pessoa que recebeu um transplante de coração. Esses órgãos, eles têm um tempo de vida, né? Mesmo que o doador, no caso do coração, já seja falecido, né? Aquele órgão foi retirado dentro de um tempo hábil para conseguir ser transplantado, né? Para o receptor. Mas eles têm, né? É claro que vão dar uma vida, uma sobrevida maior a quem recebeu. Mas existem algumas médias aí de tempo de vida, principalmente considerando os hábitos, né? Tanto do doador, né? Quanto de quem o recebeu. Tudo bem? Então, essa rejeição nada mais é do que uma resposta do sistema imune, entendendo que aquilo que foi recebido não é do organismo e aí ele gera uma resposta contra. E a gente vai falar das doenças autoimunes, né? Que são conhecidas em conjunto pela sigla D-A-I, né? Na verdade, as doenças autoimunes, elas fazem um grupo de cerca de mais de 100 doenças que estão ali envolvendo vários órgãos, vários sistemas, né? E o que acontece, na verdade, é que nessas doenças, o sistema imune, ele fica desorientado, né? Ele perde essa capacidade de distinguir o próprio do não próprio. Ele começa a atacar o próprio como se ele fosse um antígeno, ou seja, ele se autoataca, né? Ele se autoatinge. Então, aqui, numa pessoa saudável, o sistema imune, ele vai atacar um invasor. Ele vai defender contra um agente estranho. Numa doença autoimune, essas células de defesa, né? Que a gente vai representar em conjunto como leucócitos, elas não conseguem distinguir o que que é o externo e o que que é meu, o que que é do meu organismo. E elas atacam células saudáveis. Então, é o meu corpo se autodestruindo, se autoatacando, né? E é daí onde o tratamento para essas doenças, ele é feito com imunossupressores. Porque se você tem uma imunidade que está te destruindo, você tem que parar a sua imunidade. Porém, com isso, a gente gera outros problemas. Porque você vai começar a baixar a tua imunidade e tem que controlar muito o teu organismo para que você não pegue uma outra infecção qualquer, né? Então, é um limite entre você conseguir controlar a tua imunidade a ponto dela não te atacar, mas não tirar completamente a ponto dela não conseguir te defender em momento algum. Então, esse, assim, é um grande paradoxo de quem sofre, né, das doenças autoimunes, né? Qual é o gatilho que dispara a doença autoimune? Qual é a origem da doença autoimune? É difícil de dizer, né, se tem um fator genético envolvido, se tem um fator ambiental envolvido. São muitas doenças, né, doenças que estão ali relacionadas ao sistema nervoso, ao sistema digestório, ao sistema endócrino, né? Então, como são muitas doenças de características tão diferentes, e a grande questão da doença autoimune é que algumas delas vão afetar áreas tão diferentes e vão se manifestar de forma tão diferente que, às vezes, é difícil você fechar até um diagnóstico chegando à conclusão de que aquela é uma doença autoimune, porque ela pode ser confundida com vários outros grupos de várias outras doenças até que se chegue à resposta exata de que essa é uma doença autoimune, tá? Então, a gente vai falar sobre algumas delas, né, mas só para que vocês entendam, então, em resumo, a doença autoimune, ela vai ser exatamente isso, é o corpo perdendo essa capacidade de extinção, né, e ele passa a destruir as próprias células, as células que estão boas, né? Uma das doenças autoimunes e, assim, de grande recorrência, né, na população, é a artrite, né? Na artrite reumatóide, o corpo começa a atacar as próprias articulações. A causa ainda da artrite reumatóide, ela permanece tanto quanto desconhecida, né, o que se sabe é que ela é uma doença inflamatória, crônica, né, de caráter autoimune, né, e a membrana sinovial, né, que ali recobre o tecido conjuntivo das articulações, e aí, articulações variadas, né, mãos, cotovelos, punhos, joelho, pé, ombro, enfim, onde a gente tiver articulação é passível aí de ocorrer, né, a artrite, e até mesmo órgãos internos, né, podendo afetar ali pulmões, coração, rins, né, e sabe-se que existe uma predisposição genética para isso, mas não se sabe qual é o gatilho ainda que dispara, tá? É muito mais comum em mulheres, né, a faixa etária ali fica em torno de 50, 70 anos, mas pode se manifestar em qualquer fase da vida, né, pode chegar inclusive na adolescência, né, por volta ali dos 16 anos e tudo mais, né, normalmente os sintomas são mais sentidos tardiamente, né, mas as pessoas vão reclamar muito de dor, de dificuldade em locomoção, vai depender muito do local, né, onde ela vai afetar, aqui nas mãos vocês podem perceber, né, essas alterações, né, o que o processo inflamatório causa, né, essa perda de forma da mão, né, os dedos, né, literalmente se deslocam ali, né, cada falange indo para um lado, né, e isso gera muita dor, né, o tratamento, quanto mais cedo ele for feito, quanto mais cedo ele iniciar, ele é no sentido de diminuir, né, essa dor, essa intensidade em que a pessoa vai se sentindo, e normalmente ele vai, além de ser feito ali, né, o uso de alguns medicamentos para ajudar a melhorar essa questão da dor e de tentar frear, né, o avanço dessa doença, no caso da artrite, fisioterapia, né, a prática de algumas atividades físicas ali, ela vai ser requerida também para melhorar, tá, ela não é contagiosa, né, embora ela tenha um certo fator de predisposição genética, ela não é hereditária, não significa dizer que se sua mãe tem artrite, você fatalmente vai ter, né, como eu disse, ainda não se sabe a causa, né, diretamente específica do desencadear, sabe-se que ela é autoimune, mas qual é o mecanismo que faz com que o corpo perca essa orientação, né, ainda se tem muito estudo envolvendo isso. Uma outra doença autoimune é a anemia hemolítica autoimune, né, nem toda anemia hemolítica tem causa autoimune, por isso que a gente tem essa especificação aqui, tá, ela também, o mecanismo, né, é igual para todas as doenças autoimunes, é um anticorpo que reconhece o próprio corpo como sendo um agente estranho e o destrói. Nesse caso, a destruição vai em cima das hemácias, né, pode acontecer em qualquer idade, né, normalmente afeta um pouco mais as mulheres também, e essa condição, ela encurta, né, o tempo de vida da hemácia, né, então se ela destrói os anticorpos, se ela destrói as hemácias, perdão, a gente não oxigena direito, então você tem uma condição que é igual para qualquer anemia, né, você baixa a quantidade de glóbulos vermelhos, né, e com isso você não tem, baixa a quantidade, esses anticorpos, essas células, perdão, não conseguem oxigenar, já que são elas as transportadoras de oxigênio, você vai ter uma série de sintomas e de problemas que estão relacionados justamente ao fato de você não conseguir fazer o transporte eficiente de oxigênio. No caso da anemia autoimune, a gente acaba tendo uma subdivisão, né, que é causada pelos chamados anticorpos quentes e causado pela presença das aglutininas frias, né, digamos assim, o crioglutininas, né, a dos anticorpos quentes, né, esses autoanticorpos, ou seja, esses anticorpos produzidos contra o próprio organismo, eles vão se ligar ali aos glóbulos vermelhos na temperatura corporal normal e vão destruir. E a dos anticorpos frios, né, esses altos anticorpos, eles se tornam mais ativos, atacam esses glóbulos vermelhos em temperaturas abaixo da temperatura corporal normal. Então, assim, existem condições que na temperatura do corpo normal as hemácias serão destruídas. Em outras, não. Em outras, ah, eu baixei a temperatura corporal e por isso eu vou ter, né, a destruição das hemácias. Então, os sintomas, eles estão muito relacionados aos sintomas de anemia, né, de uma maneira geral, como prostração, como fadiga, palidez, né, e vai depender do quanto essas hemácias estão sendo atingidas, podendo evoluir, inclusive, ao óbito, né. Nessa situação aqui, como a gente vai ter uma destruição das hemácias, você libera a hemoglobina, essa hemoglobina vai ser processada também, gerar mais bilirrubina, né, e aí com isso a pessoa fica ectérica também, né, então, é, existe uma série de outras características, né, que podem estar relacionadas à anemia hemolítica, mas, nesse caso aqui, a origem seria esse processo autoimune. A própria diabetes tipo 1, né, a diabetes, ela é uma, a tipo 1, ela é causada por, pela destruição, né, das células do pâncreas que são relacionadas à produção de insulina, então, a insulina, ela não é produzida, né, por isso que as pessoas que têm diabetes tipo 1, elas são insulino-dependentes, porque o pâncreas perdeu a capacidade de produzir insulina, e, na verdade, ele perde essa, essa capacidade, né, de produção justamente porque o pâncreas foi atacado, essas células foram atacadas, e aí, como não existe insulina, a glicose, ela não consegue entrar nas células, e, por isso, a glicemia dessa pessoa está alta, então, a insulina, ela funciona ali como se fosse uma chave, né, encaixando numa fechadura, permitindo que essa glicose, né, que está ali na corrente sanguínea, e ela seja utilizada pelas células, é por isso que ela tem a ação hipoglicêmica, por isso que ela baixa a glicemia, só que se eu não tenho a chave para abrir a minha fechadura, essa glicose não entra, então, ela fica ali na corrente sanguínea, fica ali, fica ali, fica ali, e nada acontece, então, é por isso que a pessoa precisa fazer o uso da insulina, o corpo perdeu a capacidade de produzi-la, né, e, também não se sabe qual é o gatilho que se dispara, sabe-se que tem um quê, né, de hereditariedade, normalmente as pessoas com diabetes tipo 1 descobrem ainda a diabetes de forma muito precoce, né, e tem normalmente alguns casos na família de pessoas que são diabéticas tipo 1, e aí o tratamento é feito através do uso da insulina, para que essa insulina controle ali a glicemia. A doença celíaca, tá, uma doença celíaca, ela é uma intolerância ao glúten, né, essa pessoa não consegue metabolizar o glúten, e isso gera uma inflamação crônica, né, na mucosa do intestino delgado, né, e aí isso, isso faz com que essas vilosidades, né, que são aquelas projeções do intestino, elas não funcionem direito, então você não tem uma boa absorção. Só que, antes fosse só o sintoma absortivo, né, essa não absorção de forma adequada, e essa irritação, essa inflamação na parede intestinal, gera tantos distúrbios no organismo, né, que não é pura e simplesmente, ah, é só o glúten, né, vai ser só um efeitozinho, não é, ela gera efeitos sérios, né, então, aqui a gente tem, por exemplo, alguns sintomas, ó, mal hálito, gengivite, ocorrência mais fácil de herpes, do tipo labial, presença de aftas, né, problemas dentários, nas mulheres, menopausa precoce, dor nos seios, pode causar aborto frequente, né, menstruação irregular, infertilidade, problemas neurológicos, como déficit de atenção, ansiedade, raciocínio lento, depressão, irritabilidade, tendência a isolamento, perda de memória, tremores noturnos, ataques de pânico, problemas de pele, eczema, acne, unhas frágeis, palidez, né, enfim, a gente tem problemas em todo o organismo, e aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas uma coisa intestinal relacionada à parte neurológica, na verdade, não só envolvendo a doença celíaca, né, mas tem sido uma frequente em estudos que envolvam a presença de bactérias, presença e ausência, na verdade, de bactérias intestinais, relacionadas ali, com quadros graves de Parkinson, de Alzheimer, né, o que eles descobriram até bem pouco tempo atrás, é que as pessoas que tinham os quadros neurológicos mais severos dessas doenças, tinham uma microbiota bacteriana muito reduzida, né, dessa, dessa parte intestinal, e como justamente a doença celíaca vai afetar a parte do intestino, dois intestinos, isso, né, como acaba afetando a digestão, você acaba mexendo também nessa microbiota, e isso talvez explique a questão neurológica também, fora o acúmulo, né, de outras, de outras toxinas, né, porque se o alimento não é processado de forma correta, ele vai gerar N outras substâncias que acabam sendo tóxicas ali, para o organismo, ok, então, a doença celíaca, ela é, 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 a não capacidade, né, de, é, metabolizar o glúten, esclerose múltipla, né, ela ataca o sistema nervoso central, como ela ataca o sistema nervoso central, e só para a gente relembrar, né, encéfalo e medula, é, esse sintoma pode se desencadear para diversas porções do organismo, então não existe um sintoma específico para, para a esclerose múltipla, né, ela pode se manifestar na parte motora, na parte, é, cognitiva, né, enfim, então pode gerar tremores, dificuldade de andar, de enxergar, de falar, pode gerar paralisia, né, e mesmo com os avanços de todos os tratamentos que a gente tem até hoje para a esclerose, né, 50% dos pacientes, eles vão precisar de ajuda para ficar em pé, né, e depois de 15 anos ali, do primeiro sintoma, isso é muito variável, né, existem pessoas que às vezes, é, vão apresentando formas mais graves com muito menos tempo, outras pessoas conseguem responder melhor ao tratamento, né, e, é um dado, antigo, né, se a gente considerar que ele foi pego há cerca de 2 anos, mais ou menos, né, cerca de 30 mil pessoas no Brasil convivem com a esclerose múltipla, né, então ela afeta o cérebro, medula espinhal e também o nervo óptico, né, ah, o que, o, o, o mecanismo, na verdade, da esclerose é justamente um ataque, né, a bainha de mielina, que, vocês viram lá em anatomia, né, a bainha de mielina é uma capa, né, gordurosa, que ela vem nessa parte do neurônio, tá, no, no, no filamento do axônio, e, a mielina, ela é responsável por fazer uma transmissão, né, saltatória, uma condução saltatória ali, dos impulsos nervosos, quando vai acontecendo, essa, essa danificação, né, eu tenho falhas nesse processo de condução do impulso, então, é como se eu tivesse ali um fio quebrado, um fio desencapado, né, eu não consigo transmitir o impulso de uma forma adequada, né, e como esses sinais nervosos, eles são bloqueados, ou são comprometidos, né, você afeta justamente a porção na qual aquele neurônio vai trabalhar, então, se ele é um neurônio responsável, por exemplo, pela fala, a não conexão adequada vai ter um comprometimento, não transmissão, né, melhor dizendo, adequada do impulso, vai ter um comprometimento na fala, se for da parte motora, a pessoa vai ter um comprometimento motor, né, então, é um ataque ali à região mielínica do neurônio. Lúpus, né, o lúpus eritematoso sistêmico, que durante muito tempo foi conhecido como lúpus de asa, O lúpus, né, que também é conhecido como lúpus eritematoso sistêmico, é, vulgarmente ficou conhecido como lúpus asa de borboleta, né, porque uma das manifestações é justamente essa, essas manchas avermelhadas na região da face, como se fosse uma asa de borboleta, o que levou erroneamente as pessoas a acharem que o lúpus era causado pela borboleta, quando tinha gente que achava que se entrasse em contato, se tocasse numa borboleta, é, desenvolvia essa doença, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, o lúpus é uma doença autoimune, né, é uma doença inflamatória autoimune, ela afeta diversos tecidos, então, assim, é um ataque generalizado a vários tecidos do organismo, e pelo fato de se atacarem muitos órgãos diferentes, os sintomas são muito variados, né, então, urseração na boca, problemas relacionados ali aos pulmões, como embolia, hemorragia, inflamações, nos rins, né, afetando ali, desenvolvendo insuficiência renal, desencadeando ali presença de sangue na urina, presença de urina muito espumosa, que é característico ali de presença de proteínas, indicativo de falha renal, na pele, né, o raste de pele, que é justamente aquela, aquela, é, coloração, né, ali na região da face, normalmente em formato de asa de borboleta, problemas cardiovasculares, como hipertensão, pericardite, miocardite, né, pericardite, a inflamação, né, do pericárdio, que é a parte mais externa, e miocardite, a camada muscular, endocardite, o tecido interno do coração, ou seja, ela pode afetar qualquer uma das três camadas ali, cardíacas, ocorrência de infarto, problemas gastrointestinais, como isquemia intestinal, hepatite, pancreatite, sintomas sanguíneos, como anemia, plaquetopenia, né, que é a baixa concentração de plaquetas, leucopenia, que é a diminuição da concentração de leucócitos, presença de trombose, né, a formação de coágulos, que são os trombos, né, problemas de músculos e articulações, ou seja, são muitas manifestações diferentes, e pelo fato de se terem tantos sintomas tão distintos uns dos outros, às vezes para se chegar ao diagnóstico final de lúpus, leva-se muito tempo, né, então às vezes a pessoa, ah, eu estou com dano na articulação, aí começou num lugar, aí depois foi passando para outro, aí gera um problema cardíaco, então em muitas vezes, se o médico não tiver uma visão geral desse sintoma todo que o paciente está sentindo, ele vai, é, ou dá isso como causas específicas, né, ah, o problema é na articulação, é um problema articular, né, é só uma hipertensão, é só isso, é só aquilo outro, mas se ele avaliar como um todo, isso tudo pode estar sendo desencadeado por um mesmo fator, que é o lúpus, né, então vai ter que ter a presença de exames específicos para a gente fazer o diagnóstico da doença. Temos a síndrome de Guillain-Barré, né, a Guillain-Barré, normalmente ela é oriunda como resposta de algum tipo de infecção, normalmente associada a alguns processos de infecções virais, né, a Guillain-Barré teve uma incidência muito grande de casos associados a quadros de zika vírus e de chikungunya, né, que não são desencadeadas só por esses dois vírus, mas consequentemente se teve um aumento bem considerável, né, da quantidade de casos de síndrome de Guillain-Barré, à medida em que esses vírus começaram a entrar em circulação na população e começaram a cometer uma quantidade de pessoas bem grande, tá. A doença aparece alguns dias ou semanas após uma infecção, normalmente infecções do trato respiratório ou digestivo, né, e pode aparecer também como recorrência, né, como decorrência, melhor dizendo, de cirurgias recentes ou até mesmo de processos de vacinação, né, uma reação ali autoimune pós-vacinação. Normalmente os sintomas, eles vão envolver ali perdas de reflexos, braços e pernas, pressão baixa, né, ou falha no controle da pressão arterial, dormência, sensibilidade ou dor muscular, né, pode ser ali alguns eventos de cãibra, né, e em alguns casos ela pode ficar restrita ali a uma fraqueza, né, relacionada a alguns membros, né, ou até mesmo nos casos mais graves de paralisia total. No organismo, né, ela, o desencadear é o mesmo para as outras, o sistema imunológico perde essa capacidade de diferenciar quem é próprio de quem é não próprio, né, de quem não faz parte do organismo, e ele começa a atacar. Só que nesse caso essas células atacam ali a bainha de mielina nos nervos periféricos, diferente das outras lá da esclerose, onde a gente tinha um sistema nervoso central ali sendo atacado, né. que, como afetam a bainha de mielina nos nervos, o mecanismo é bem parecido, você não tem o controle, né, da transmissão dos impulsos nervosos, da condução desses impulsos nervosos, aí você bloqueia a passagem desses estímulos, o que leva a uma paralisia, né. Então, é... Não se tem um local correto, né, o local específico de ocorrência, porque como ela afeta qualquer nervo periférico, pode afetar a região de braço, de perna, né, até mesmo alguns que estão relacionados ali a controle de musculatura respiratória, né. Tiveram alguns casos, por exemplo, na primeira grande infecção de zika, né, que a gente teve notícia aqui no Brasil, de pessoas que às vezes perderam o movimento respiratório, porque afetou, por exemplo, a regulação do diafragma, que é o músculo que vai estar ali associado à respiração, né. Então, essa pessoa ficou em coma, induzido, né, com respiração mecânica, porque ela não conseguia simplesmente... O que foi paralisado foi o músculo respiratório, né. Então, pode ser reversível ou não, depende muito da situação em que aquele paciente está, né, e normalmente ela é uma resposta pós alguma infecção ali que já tenha ocorrido. O vitiligo, né, o vitiligo é uma doença autoimune também, e que vai causar ali a diminuição do tempo de vida dos melanócitos, né. E isso faz com que a pessoa vá perdendo a pigmentação da pele, né. Por isso que ela se manifesta com áreas de despigmentação, que pode ser bem pontual ou pode se espalhar ali pelo corpo todo, tá. Então, são áreas, são zonas onde a pele perde a sua pigmentação normal. E existe uma relação muito grande, né, da questão do avanço da doença com o estado emocional, né. Então, situações de estresse, onde a pessoa esteja passando por um momento emocional difícil, isso tende a acelerar, né, o processo ali de destruição desses melanócitos. A púrpura trombocitopênica, né, ela é uma doença autoimune, que tem como característica ali a destruição das plaquetas, né. O nome púrpura vem pelo fato das pessoas apresentarem essas manchas, né, avermelhadas, e essas manchas avermelhadas, ou até mesmo arrocheadas, né, com essa coloração mais pro púrpura, ela é oriunda, né, ela é originada do sangramento, que vai aparecer na pele. Como as plaquetas estão num nível ali muito baixo, elas não conseguem manter a hemostasia, né, não conseguem manter ali o equilíbrio de coagulação sanguínea. Então, esse sangue extravasa. Só que ele fica preso na pele, onde formam essas petequias, né, onde formam essas manchas avermelhadas. Então, a trombocitopenia, né, é essa diminuição na concentração de plaquetas. E o púrpura, o nome vem dessa condição ali de arrocheamento, né, de avermelhamento dessa pele. Então, o que acontece é como você não consegue segurar, né, então esse vaso sanguíneo se rompe, porém, como você não teve um ferimento, como você não teve uma ferida, o sangue extravasou, passou do vaso sanguíneo, mas ficou preso ali embaixo da pele. E aí é onde a gente vê essas petequias sendo formadas, tá ok? A gente tem uma série de exames de laboratório que pode ajudar a fazer ou auxiliar o diagnóstico dessas doenças, tá? Mas não se tem, assim, um exame específico para cada uma delas. O que se avalia normalmente é o quadro clínico do paciente, né, junto ali com a questão laboratorial, tá? Esse é um assunto que vocês vão discutir na disciplina de imunologia, né? Então, aqui a gente vai falar bem rapidinho a respeito dos exames, né? O CUMBIS, né, é um teste de compatibilidade, então o CUMBIS ele é realizado tanto nessa questão de transplantes, né, a presença ali de anticorpos estranhos, quanto a gente faz também nessa parte de transfusão sanguínea, né, também para avaliar ali a compatibilidade, tá? No caso do CUMBIS, principalmente o CUMBIS indireto, né, o indireto avalia aquela questão da incompatibilidade materno-fetal, tá? A testes de transfusão, enfim, outras coisas, a tipagem sanguínea ela já resolve, tá? A proteína C reativa, né, que a gente chama também de PCR, lembrando sempre com cuidado para não confundir com PCR, reação em cadeia de polimerase, tá? A presença da proteína C reativa é indicativa ali de processos inflamatórios, né, então a gente consegue identificar a presença dessa proteína à medida que eu tenho processos inflamatórios acontecendo. O VHS ele é um exame de hematologia, mas que dá para a gente uma ideia muito parecida com a que a da PCR dá, né, os dois são exames não específicos, né, eles conseguem indicar presença de inflamações, então naquelas reações, naquelas doenças que a gente tem, por exemplo, como artrite, né, que estão relacionadas ali a processos inflamatórios, eles vão dar uma ideia de que existe sim uma inflamação acontecendo, né, e o quão grave ela estaria. Exames de fluorescência, né, utilizados ali com marcadores fluorescentes, e a gente tem um exame bem bacana chamado FAN, né, FAN vem de fator antinuclear, que não é um exame específico, mas que tem sido bastante utilizado ali no diagnóstico, principalmente ali de lupus, né, então se indica a positividade do teste, já sugere que existe alguma coisa errada ali, tá. É um exame simples, né, você coleta o sangue do paciente, né, e no laboratório existe uma mistura desse sangue, né, com um grupo de células ricas em DNA e outros materiais celulares para a gente tentar procurar, né, a presença de anticorpos que atuem contra estruturas presentes no núcleo dessa célula, ou seja, por isso o nome fator antinuclear, tá. E aí você tenta ali reproduzir o que vai acontecer numa doença autoimune, você vai tentar ver se no corpo, né, se no sangue daquele paciente existe um mecanismo de destruição celular, por exemplo, né. E a grande questão do FAN é que ele tem um corante fluorescente, né, então você consegue identificar a presença ali dos anticorpos pela fluorescência. Então o FAN positivo se torna fluorescente. Se não há presença dos anticorpos, né, nenhuma parte dessa célula vai ficar fluorescente e o FAN é não reativo e seu teste dá negativo, tá. Normalmente esse tipo de exame ele é pedido por um reumatologista, né, então ele avalia a necessidade desse exame, avalia, faz o diagnóstico e tudo mais, tá. E nessas situações positivas, né, onde eu tenho aqui a fluorescência, eu posso ter padrões diferentes, ó, padrão homogêneo, padrão pontilhado, né, pontilhado grosso, pontilhado grosso reticulado, né, então quando você tem esses indicativos aqui, já se tem uma grande probabilidade de você ter uma doença autoimune, deu positividade, né, e você tem uma grande probabilidade de ser uma doença autoimune um pouco mais séria, tá. E a gente vai olhar mais ou menos da seguinte maneira. Primeiro, o FAN deu positivo. Eu tenho um quadro clínico sugestivo daquela doença? Não. Então eu tenho que avaliar qual é o padrão de reação, se ele é fino, né, seja denso, ou seja fino num título de 1 para 320, né, que não é o caso de nenhuma dessas amostras que tá aqui, eu tenho pontilhados bem grossos, né. Se o pontilhado for fino, ou seja, se essa reação não for tão bem demarcada assim, eu tenho uma baixa probabilidade de ser uma doença autoimune. Porém, essa pessoa tem um FAN positivo, tem um quadro característico daquela doença que eu tô querendo pesquisar, por exemplo, tô pesquisando lúpus, essa pessoa começou a manifestar vários sintomas ali que são até compatíveis com o quadro de lúpus eritrematoso. Tenho. precisou ampliar essa investigação, né, então ele não é um exame que fecha o diagnóstico, ele é um exame que te mostra que essa pessoa está no caminho da doença autoimune, tá, então a, a, os exames que a gente tem hoje no setor de imunologia, nesse sentido de avaliar, né, a presença de autoanticorpos, ou seja, aqueles anticorpos que destroem, né, as células do próprio organismo, eles são no sentido de nos fazer ajudar a interpretar a condição do paciente, interpretar a existência daquela doença ou não. Então, em 90%, né, eu tô chutando o número aqui, mas em boa parte dos casos, o diagnóstico e tratamento dessas doenças, ele vem sendo feito através do quadro clínico daquele paciente, né, e essa pessoa vai ter que tomar, né, no caso, principalmente de lúpus, né, se faz ali o tratamento com imunossupressores e é uma medicação que essa pessoa vai ter que fazer o uso pro resto da vida, né, a não ser que se desenvolva ali toda uma terapia de reversão daquele quadro que a gente ainda não tem, né, então, cada caso ele tem que ser avaliado com muito critério, com muito cuidado, avaliar qual é o melhor medicamento, né, o que pode ser feito por aquele paciente, no sentido de, é, gerar o mínimo de desconforto possível, porque desconforto ele vai ter, né, seja pela ação da doença, ou seja pela ação dos próprios medicamentos, né, normalmente os medicamentos que são utilizados no controle dessas doenças autoimunas, eles têm alguns dos efeitos colaterais, né, que são muito sentidos ali por esses pacientes, mas fica naquela, né, de eu tomo medicamento e aí vou ter algum efeito colateral ou não tomo medicamento e essa doença se espalha, né, e se desenvolve em quadros mais sérios, então, é, é, famosa escolha de Sofia, você não tem o que fazer, né, nos dois casos, é, você vai ter, é, um quadro difícil, né, não seja ele para o desenvolvimento da doença mais severo, então, para você conviver ali com os efeitos colaterais, normalmente as pessoas usam a medicação, né, e convivem, infelizmente, aí com esses efeitos colaterais, enquanto a gente tenta, enquanto ciência, buscar entender a causa dessas doenças autoimunes, né, tentar prever, tentar prevenir doenças autoimunes, buscar terapias alternativas no tratamento, hoje em dia existem até algumas, né, no sentido aí de uso de células-tronco, entre outras coisas mais, porém, ainda não são acessíveis para a grande maioria da população, né, e tudo tem muito caráter experimental ainda, mas, é, a gente fechou, então, essa parte de imunologia, falando dessas doenças que são geradas a partir do momento em que o organismo deixa de distinguir, né, o próprio do não próprio, começa a atacar partes dele mesmo, atacar células do próprio organismo, né, e aí, é, como ele não tem esse controle, ele mesmo se destrói. E aí,